Olá, eu sou José Roberto Flech e estou aqui para falar do RBD, sim, RBD, te conto já, aproveita e se inscreve no canal e liga a notificação, chegou mais um vídeo do Flech, agora é o RBD, tem vídeo de RBD aí no canal, dá uma olhada, tem muita coisa que vai te interessar, com certeza, aproveita e fica membro, membro vai ter muita vantagem aqui, eu estou reunindo os membros para fazer uma live exclusiva, só com os membros, tem que ter aquele carinho especial, assim como eu tenho carinho especial, com quem me ajuda lá no apoia.se, apoia.se barra JL Flech, na plataforma colaborativa, você ajuda com o quanto você pode, quanto você quiser e ganha as recompensas, que é como chama a plataforma, são os mimos, umas exclusivas, umas dicas, enfim, você apoia e eu te dou um carinho especial, afinal, o apoiador tem que ter mesmo um carinho especial, é apoia.se barra JL Flech, tá bom? Grande abraço aí para quem está vindo das outras redes, estou lá no Twitter, arroba JL Flech, estou também no Instagram, igualmente JL Flech. O que eu queria falar do RBD é o seguinte, bom, o RBD, como vocês sabem, está nessa longa negociação para a turnê do retorno, né, que já estive bem próximo de vir ao Brasil, na verdade eles vieram e tem essa briga toda aí, vieram não, né, estariam já prontos para vir quando teve toda essa encrenca que está rolando, vocês devem estar acompanhando. A notícia a gente deu aqui em primeira mão, quando entrevistei o empresário do show business, o William Krumf, na verdade é ele que soltou essa para a gente, né, que ele já fez vários shows do RBD no Brasil e tal. Bom, aí o que acontece, o grupo começou a negociar para o início de 2022 e acabou adiando por uma data não indefinida, mas é o seguinte, chegaram informações de quando seriam esses shows, a prefeitura de São Paulo tinha até na agenda confirmado dois shows no Allens, e esses shows seriam no mês que vem, nos dias, até marquei para vocês, 20 e 21 de maio, seriam, agora foi a diária de novo, está nesse impasse, essa turnê do Allens, tá, é, bom, então enfim, estou aqui meio atualizando com o que aparece, né, vamos ver aqui agora com o retorno dos shows, né, agora volta tudo ao normal, vamos ver se todo mundo anima, inclusive o RBD acerta as suas encrencas todas, né, e aí, né, e vem para cá, as negociações continuam, tá bom? Vou continuar acompanhando essa história toda aí da RBD e todas as histórias como eu faço sempre aí de show business, né, o canal aqui foi criado para isso, e qualquer coisa eu venho aqui e conto para vocês como eu faço sempre, ok? E aí, lembrando que o que eu não falo aqui, falo lá no Twitter, arroba JNFresh, e tem também o Instagram, igualmente JNFresh, tá bom? Então, é isso, fica um grande abraço do Flash.